Mariana conta um, é um, é um, é Ana! Viva Mariana! Viva Mariana! Mariana conta dois, Mariana conta dois, é um, é dois, é Ana! Viva Mariana! Viva Mariana Mariana conta três Mariana conta três É um, é dois, é três Ana, viva Mariana Viva Mariana Mariana conta quatro Mariana conta quatro É um, é dois, é três, é quatro É Ana, viva Mariana Viva Mariana Mariana conta cinco Mariana conta cinco É um, é dois, é três, é quatro, é cinco É Ana, viva Mariana Mariana, viva Mariana Mariana conta seis Mariana conta seis É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis É Ana, viva Mariana Viva Mariana Mariana conta 7 Mariana conta 7 É 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é 6, é 7 É Ana, viva Mariana Mariana conta 8 Mariana conta 8 É 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é 6, é 7 e 8 É Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta nove Mariana conta nove É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito, é nove É Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta dez Mariana conta dez, é um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito, é nove, é dez É Ana, viva Mariana, viva Mariana Tá gostando do vídeo? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like